Música Na segunda-feira, na sessão plenária, o deputado estadual Edson Ferreira do PSD esteve na tribuna onde comentou sobre a situação da Serra da Capivara no município de São Raimundo Nonato. Doutor Pessoa do PSD comentou sobre a realização de sessão solene pelo dia do jornalista. O deputado doutor Hélio do PR falou sobre a realização de audiência pública para discutir sobre a terceirização dos serviços no Hospital Justino Luz, no município de Picos. Segundo ele, a audiência deve acontecer em nova data, no dia 4 de maio. Na terça-feira, foi realizada a sessão solene em homenagem à campanha da fraternidade, reunindo representantes do evento e parlamentares no plenário deputado Valdemar Macedo. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Luciano Nunes, do PSDB, por meio de requerimento. Segundo o parlamentar, a campanha da fraternidade merece destaque pelo importante papel social que desempenha na comunidade. Entre as problemáticas que envolvem o tema, ele destacou sobre o saneamento básico. E na sessão plenária, o deputado estadual Georgiano Neto, do PSB, solicitou em requerimento à Prefeitura de Teresina a instalação de uma creche na Vila Irmã Dulce, zona sul da capital. O deputado Pablo Santos, do PMDB, anunciou a realização de evento no município de Palmeirais, que vai oferecer para a comunidade local serviços de saúde gratuitos. Segundo o parlamentar, o evento acontece neste sábado, durante a manhã. Em requerimento, o doutor Hélio, do PR, solicitou à Federação de Futebol do Piauí informações sobre os critérios utilizados para repasse de recursos aos clubes do Estado. Segundo o parlamentar, o Parnaíba não recebeu repasse. A deputada Juliana Moraes Souza, do PMDB, repercutiu o caso e comentou também sobre a situação da saúde em Parnaíba. E o deputado Marden Menezes, do PSDB, em requerimento à Presidência da República e com apoio dos demais parlamentares, solicitou recursos para a Serra da Capivara, que corre o risco de ser fechada. Na quarta-feira, no plenário, foi realizada a sessão solene pelo Dia do Jornalista. A sessão solene, em comemoração, reuniu profissionais da imprensa dos mais diversos veículos de comunicação e parlamentares. A homenagem foi motivada por requerimento do deputado estadual Dr. Pessoa, do PSD, que ressaltou sobre o importante papel desempenhado pelos jornalistas na sociedade, principalmente na construção da democracia. Para os jornalistas que estiveram presentes na solenidade, a homenagem foi bem-vinda e representou um grande reconhecimento pelo trabalho dos profissionais da comunicação. E na sessão plenária, o deputado estadual Evaldo Gomes, do PTC, solicitou à Prefeitura de Teresina benefícios para o bairro Novo Bela Vista 3, entre eles a pavimentação asfáltica e o retorno das linhas de ônibus. O deputado Júlio Arco Verde, do PP, solicitou por meio de requerimento à Defesa Civil e à Agespisa, ações no sentido de resolver o problema de falta d'água no município de Cristalândia. Em votação, foi aprovado por unanimidade no plenário a adesão do professor Marcelo Rodrigues como o mais novo membro do Conselho Estadual de Educação. E na tribuna, o deputado estadual Luciano Nunes, do PSDB, comentou sobre as reivindicações de professores e servidores da Universidade Estadual do Piauí, que devem ser discutidas durante reunião na Comissão de Administração Pública. E na quinta-feira, representantes dos profissionais da contabilidade, junto a parlamentares, estiveram reunidos no plenário o deputado Valdemar Macedo para receber a homenagem pelo Dia do Contabilista, comemorado em 25 de abril. A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Severo Eulálio, do PMDB, que ressaltou sobre o importante papel desempenhado por estes profissionais no Piauí. Segundo os representantes dos contabilistas, hoje cerca de 5 mil profissionais da área atuam no Estado. E na sessão plenária em seguida, a deputada estadual Lisie Coelho, do PTB, apresentou requerimento solicitando à Agespisa o reabastecimento d'água na cidade de Canto do Buriti. Segundo a parlamentar, o município está há duas semanas sem água. E na tribuna, a deputada Flora Isabel, do PT, em voto de louvor ao tradicional Colégio Sagrado Coração de Jesus, que este ano completa 110 anos, ressaltou sobre a história da instituição e seu papel na formação educacional dos cidadãos piauienses. O cardiologista Itamar Abreu Costa foi empossado como presidente da Academia de Medicina do Piauí, para o bienio 2016-2018, antes ocupada pelo médico José Lira Mendes Filho. Uma das primeiras ações a ser tomada será a implantação de uma sede própria. A academia este ano fará 42 anos de existência e nós temos uma vasta programação a ser cumprida. Nós temos que fazer, possivelmente nós vamos ter uma sede própria, ainda este ano, temos que fazer reuniões seriadas com médicos da terra. A nossa medicina hoje é bem valorizada lá fora, então nós temos que fazer reuniões. Nós temos cientistas já aqui, nós temos médicos que publicam em revistas internacionais e a academia tem que fazer esse resgate, tem que fazer essa história. A guilhotina foi criada por um médico na França para poder amenizar o sofrimento das pessoas que iam, se eram condenadas à morte. Então as academias é que divulgam esse tipo de informações. Nós estamos mantendo o resgate, por exemplo, você imagina Terezina, senhor Getúlio Vargas, em 1949. Em 1950, o doutor Leônidas de Castro Melo, que era o governador, inaugurou o hospital Getúlio Vargas. E imagine quem chegou lá para operar, o doutor Zenon Rocha. Então chega hoje um médico novo, recém-formado, tudo estruturado, mas vai ter que lembrar do doutor Zenon, do doutor Arimatea Santo, do doutor Davi Cortelazzi, que ainda está vivo. Então a academia mantém a memória viva desses médicos que foram importantes no crescimento do dia a dia da nossa medicina. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temir Suclis Filho, do PMDB, esteve presente durante a solenidade e ressaltou a importância da academia no estado. A medicina do Piauí é tão boa que gente de outros estados, do Pará, do Maranhão, do Acre e até de São Paulo, vem para o estado do Piauí para obter a sua saúde. Então os nossos médicos, quem trabalha na área da saúde no Piauí, está de parabéns. E eu estou aqui prestigiando a posse da academia de medicina. saiu um amigo meu, o meu médico, o doutor Lira, que foi amigo meu de colégio de Ocesano, da Praça do Liceu. Vim aqui dar um abraço nele e em todos os outros que fazem a academia de medicina do estado do Piauí. A academia tem por finalidade promover e incentivar a cultura médica, a ética, o humanismo, resgatar a história da medicina, promovendo o desenvolvimento da que é considerada a mais nobre das profissões. Também para o bienio será criada a Biblioteca de Medicina do Piauí, como explica os dirigentes da academia. Nós vamos ter a nossa biblioteca, a Biblioteca da Academia de Medicina do Piauí, com todos os valores, com tudo aquilo que já foi doado e resgatado dos médicos que passaram, que deixaram alguma coisa para essa academia. Tem sido feito um trabalho muito bom, desde a sua fundação, vários baluartes, destacando-se a doutora Imateia Santos, tiveram essa missão de recriar, refundar a academia. E hoje ela é bastante atuante, bastante presente na comunidade médica. E o que nós pretendemos com essa nova administração, doutor Itamar, é justamente fazer com que ela atinja os seus desígnios. Ou seja, estimular que seja feita uma prática da medicina, cada vez mais humanitária, estimular que hajam os progressos científicos, que a gente acompanhe o desenvolvimento, não só intelectual, mas humanitário, e também tecnológico na área da medicina. Legenda Adriana Zanotto Música 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 Música